A CIDADE NO BRASIL O IMPORTANTE É SER BEM VISTO NA SOCIEDADE Percebi que entre os likes e deslikes nada é real Tudo bem, a cada live a gente força um sorriso largo Foi então que vi no meu direct chegar a mensagem misteriosa Os comentários dos seus amigos não podem se comparar com o que eu tenho pra te falar Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração Os mulheres nos seguidores não podem se comparar com o que eu tenho pra te entregar Reservei o meu melhor, reservei o meu melhor pra você Acordei pra tudo que é absoluto em alguém que é eterno Escolhi trilhar por um caminho estreito e cheio de spam Mas depois vi o que outra hora não havia visto em outros perfis Alguém que nunca deixa de seguir e sempre curti meus posts Tanto faz, o insta da minha vida agora está nas mãos certas Percebi que ser feliz que tudo que sou mais belo é o que sorrir pelo que não tem Ouvi tudo bem, o comentário agora não me tira foco de quem sou Só depois que vi no meu direct chegar a mensagem misteriosa Os comentários dos seus amigos não podem se comparar com o que eu tenho pra te falar Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração Os mulheres nos seguidores não podem se comparar com o que eu tenho pra te entregar Reservei o meu melhor, reservei o meu melhor pra você Os comentários dos seus amigos não podem se comparar com o que eu tenho pra te falar Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração Os mulheres nos seguidores não podem se comparar com o que eu tenho pra te entregar Reservei o meu melhor, reservei o meu melhor pra você Os likes das suas fotos não podem ser a fonte da sua alegria Se eu tivesse um insta eu ia te mostrar o que é beleza, o que é fama Me segue nessa vida que eu vou te revelar a minha glória, a minha grandeza Desliga logo seu celular, entra no seu quarto e me clama Vou te fazer um insta eu te mostrar , então eu vou te mal Obrigado.